e fala pessoal boa tarde mais um vídeo da tropic áudio hoje a gente tá testando as torres é até a garopa né testando os divisores de frequência partir de um blues muito bacana vale a pena ouvir a música inteira essa música tem um solo de guitarra bateria fantástica para falar por meio da música vamos lá vamos curtir vou chegar perto lá para vocês conferirem a caixa que tá tocando vamos lá todas essas aqui estão desligados as caixas estão com os spikes i live my hometown baby everything going down Amém 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 Mação Muitos Aqui eu estou na cidade Estou sentindo Estou sentindo O que eu vejo Estou sentindo Estou sentindo Estou sentindo Estou pesquisando É isso aí Mais uma vez obrigado Uma boa noite Um bom final de semana Para todos Um bom final de semana Um bom final de semana